Pão da família, gente! Abrindo mais um vídeo pra vocês, galera! Nevando e eu vou lavar o caminhão debaixo de neve. Começou a nevar bem fininho, não sei se vai dar pra ver no vídeo. Não vai dar pra ver, tá bem fininho os floquinhos. Mas é pra tirar o sal. Vou fazer o antes e o depois pra vocês verem. Beleza? Eu tô no estado do Wyoming, quase saindo dele. Vou mostrar a minha carga de cebola aqui. Tá quase congelando a cebola. Deixa eu fazer o antes e o depois, galera. Pra vocês verem se vai dar diferença. Tá muito, muito, muito sujo, galera. Agora são 11 horas da noite. Vou mostrar o antes e o depois, ó. Pra vocês verem. Tá sujo demais, sabe? Tô lavando mais de manhã pra tirar o sal. Nem que neva. Amanhã de novo vai nevar. Já tá nevando. Mas pelo menos aí já dá uma limpada e vem de novo, né? Tô com medo de congelar a cebola, galera. Se congelar a cebola eu tô no osso. Beleza? Então acompanha que nós já lavado aí. Vou entrar pra dentro que tá muito frio. Média de 120 dólares pra lavar. 110, 120, sabe? Essa é uma das melhores redes. Fica 24 horas abertos lavando. 24 horas abertos lavando. Beleza? Chegou outra ali atrás de mim pra lavar, tá vendo? A galera não tá nem não. Tá lavando mesmo. Deixa eu entrar pra dentro aqui. O gilipoca tá piando. A discoteca. A discoteca. 107 dólares pra lavar o caminhão e a carreta. Bem lavadinho, beleza? Dá pra comprar uma vaca. Ó, aqui dentro tem o aquecimento, sabe? Que lá fora deve tá 4 negativo agora. Então aqui tem aquecimento. Aqui tá de boa. E... Já faz mais de mês que eu não lavo, cara. Então... Passou da hora de eu lavar. Por que eu tô lavando agora? Já é 11 e meia da noite, mas eu tô lavando. Tá muito sujo. Ele tá provando proteção. Minhas rodas não é... Não é dado brilho, cara. Não tem forma de andar ácido aí pra limpar. Pô, galera. Olha como é que ficou lindo agora, tá vendo? Tava sujo demais. Os meninos são bons aqui, viu? Tem que lavar mais agora no inverno pra... Tô afim. Agora sim tá bonito. Comente congelar minha cebola ali fora, hein, galera. Vou baixar a lona lá atrás. Porque... Pode congelar a cebola e eu tô ferrado. Tá ficando bonito, hein, galera. Tá ficando lindo, cara. Tá vendo? Aí eu lavar e chover. Vamos ver amanhã, né? Vamos ver amanhã. Se é chuva, é só mandar eu lavar o caminhão. Tá top, hein? Galera, aqui de fora pra ver. Ficou top, hein? Limpim, limpim, limpim. Tá vendo? 107 dólares. Às vezes eu não lavo mais porque é muita correria, aí não dá tempo, sabe? O que eu vou ter que fazer é cobrir a cebola lá atrás. Porque deve ter molhado. E aqui tá 4 negativo. Vai congelar a minha cebola, cara. Aqui não porque tá cobertinho e a cebola solta um gás. Legumes soltam um gás e o gás deixa quente, né? Tá vendo? Eu vou ter que tampar ali, ó. Vou fazer isso aí agora, cara. Porque... Se não amanhece o dia aí vai tá congelado se eu tô ferrado, sabe? Vou tampar ela ali. Vou ter que soltar essas duas cintas. Dobrar a lona pra lá. Faz parte da brincadeira, né? Rapaz, quando tá ventando fica mais frio ainda, sabe? Nossa, mãe do céu, cara. Ficou bonito, hein, galera? Graças a Deus. Tá pago! Cadê Bruno? Tá pago! 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 Dormi, galera. Meia-noite. Eu tive que ir lá baixar a lona lá, viu? No caso que não ia congelar a cebola. Trabaieira danada a cebola, viu? Amanhã ela continua. Bom dia, bom dia, meus amigos. 7h20 da manhã. 9h negativo, galera. Cês acreditam? 9h negativo? Tá frio, hein? Tá frio demais. Eu vou ali tomar um cafezão agora, Dormi a noite inteira com o caminhão ligado Mesmo assim ainda Dá pra sentir que tava frio Caminhão ligado, quentinho Cobri toda a cebola, não sei se vai congelar ela ou não Não vai congelar não, porque tem o gás dela que solta E ela tá coberta com a lona Mas faz parte da brincadeira Vou tomar um café ali e vamos acompanhar comigo Mas ficou bonito, ficou lindo meu brutão Tava muito sujo Aqui tem muito caminhão Três eixos atrás ali Quatro eixos, os cavalinhos Tô no estado do Ione ainda Tomar um cafezão ali Vou vim tomar café aqui, olha o boiadeiro Coisa linda aqui, tá vazio Ó, um quadradão Cavalinho, quatro eixos também, a carreta três eixos Placa do Ione Eu vou sair do Ione aqui Vou entrar no Ione O Ione é onde tem o O maior trocestop do mundo O maior posto, né Tô falando que eu vi escrito lá, né Se tem outro eu não sei Ó o bruto aí na prancha também Com quatro eixos aqui, o cavalinho E quatro eixos, a carreta, cara Ó, quatro eixos, o cavalinho Quatro eixos, a carreta A placa do Ione é onde eu tô aqui, ó Cavalo, é um cowboy Nossa, mãe, não tô aguentando de frio não Você tá doido Olha o restaurante Hoje eu vou comer num restaurante indecente, galera Restaurante indecente Coisa linda, tá vendo? Olha aí O que eu falo, os quadradão é top Tem que esperar que a moça que leva a gente lá Na onde a gente vai sentar aqui Ela falou Já vai me atender Olha que top, cara Parece real, tá vendo? Que é 3D ou 4D que tá lá E aqui tá todas as placas, ó Olha aí pra vocês ver as placas dos estados aqui Como são todas diferentes Um do estado e do outro Deixa eu ver se eu vejo a da Flórida ali Tô vendo Nova Iorque A Flórida embaixo ali Geralmente é uma laranja Mas a minha também não é uma laranja, não Olha o cardápio aqui No café da manhã Tipo um almoço E eu tô aqui Vocês perguntam a cidade que eu estou, ó Cheyenne Neblasca Cheyenne Whiskins Cheyenne Carlos Júnior Eu tô aqui nessa cidade Nessa rodovia 80 E eu tô indo pra lá, ó Tô indo pra isso Pro lado oeste E pro lado oeste, pra lá É uma média de 11 dólares cada prata desse 11 Beleza Cafézão bem reforçado 9 negativo lá fora, né, galera Olha aí pra vocês ver Omelete Ó Muito gostoso o café deles aqui Café não, né Tem de tudo O que você quiser, né Mas agora é café da manhã Agora é 7 e meia da manhã Ó, galera Aqui é costume maior que 60 Ela já traz o café Se você quiser café, né Claro, né É a pergunta que você vai tomar Qualquer restaurante Ele já traz a bebida antes E aqui Isso aqui é assim Normal aqui, ó Isso aqui é creme Não é leite Ele é um creme Tipo uma nata Nossa Tipo um Tá vendo? Ele dá cor mais rápido É pura gordura isso aqui Na verdade É pura gordura Por isso dá cor rápido Beleza? Agora Vou tomar meu cafezinho Sem açúcar Que eu não Tomo com açúcar Enquanto vem minha comida Detalhe Conforme vai abaixando o copo Ela vem e vai enchendo Automaticamente Ela vai enchendo Olha aí, galera Uma média de 11 dólares Depois eu vou mostrar pra vocês Quanto que vai dar Média de 11 dólares Esse é o café da manhã Meu preferido, né Cada um tem um gosto Mas é uma delícia Isso aqui Aguenta até 2, 3 da tarde O café conforme vai acabando Ela vai enchendo Já encheu uma vez Esse é o nosso cafezinho aqui, galera Beleza? Aqui tem mais placa ali, ó Mais placa aqui, tá vendo? Os dois lados tem placa Ali tem o mapa Aí tem essa geleinha Passar no pão, galera Pensa numa geleinha boa Bem, bem bonitinha, ó Bem grossa Enquanto eu tava passando a geleinha Ela encheu meu copo de novo, ó Ela não deixa o copo vazio Se você ficar aqui o dia inteiro Ela vai enchendo o copo Beleza? Servidos Galera, eu fiz confusão aqui Deixa eu corrigir, tá? Eu pensei que eu tô vindo pra cá Porque na verdade A rodovia lá fora Eu tô vindo pra cá Só que aqui o mapa Tá ao contrário aqui Então aqui Onde tá o garfo Eu já tô entrando No estado de Nebraska Tô saindo do estado do Wyoming E entrando no estado de Nebraska Pra cá Beleza? Então eu tô indo pra lá aqui Só que na vida real O meu caminhão tá virado ali A pista A rodovia Tá indo pra lá Entendeu? Por isso que eu tava fazendo confusão aqui Beleza? Mas eu tô Praticamente fora do Wyoming já Tô entrando aqui, ó Tem uma linha preta no garfo ali Tá vendo? Uma linha preta Aqui de vídeo Ó, galera Como é que você vê que tá frio? Ó, como é que tá frio? Frio demais! Um quadradão aí, ó Quadradão Galera saindo trabalhar Eu vou... Eu tô quase completando minhas horas Vou sair trabalhar agora Precisando de motorista, ó Onde vai aí? Tá precisando de motorista Ó, galera Ainda tô no estado do Wyoming Mas já tô na divisa Pra entrar no estado da Nebraska Olha aí que top É o trem-prancha, galera Trem-prancha não pega fila Ai, galera A gente brinca, né, cara? A gente brinca Mas sofre quem quer, né, cara? Sofre quem quer Porque... Tá ao vivo e a cores aí, né, galera? A prancha é isso aí Que vocês tão vendo Chega, derruba Chega e carrega E... Uma loucura Vocês perguntam Por que que eu não tenho televisão? Eu tenho meu celular Hoje em dia o celular é muito moderno, né, cara? Celular novo aqui Pra que televisão, né? Panela, fazer comida Galera Na real não tem tempo, cara A prancha não tem tempo Pra fazer comida não, entendeu? Quando vai folgar as 34 horas Você tá... Você tá morto de canseira, cara Você tá muito cansado Você quer dormir Você quer cama Quer ficar fazendo comida O caminhão fica todo cheirando comida Dentro do caminhão, sabe? E... Então... Por enquanto Eu não tô precisando fazer comida, não Beleza? Mas é claro que a gente sente falta De um arrozinho, né, cara? Porque aqui não tem arroz Olha o tamanho do trem O dia a senhora falou Que tava contando 90... 90 vagão E o Bruno colocou no rapidinho Ela não viu Aí, Bruno Culpar você do trem Agora eu não vou Pôr no rapidinho Até acabar esse trem aqui Pra nós ver O desfecho do trem Quando vocês... O desfecho do trem Quando vocês estão vendo A paisagem do Wyoming aqui, ó Muita fazenda, tá vendo? Só que é... Os caras mandam irrigação Sem dó, galera Aqui nos Estados Unidos O povo não tem dó De mandar irrigação Não sei se o governo ajuda Eu sei que é muito forte É um sistema de irrigação Aqui, tá? E o trem não acaba, não, ó Quatro... Quatro ou cinco Maria Fumaça ali Pra conseguir arrastar ele Vamos ver Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco Maria Fumaça Pra arrastar o monstro, cara Olha aí Aí tá carregado de carvão Carvão mineral, né? Aí Eu já puxei esse carvão Na carreta Da outra vez que eu morava aqui Todos os trens Com vagão ali Com a bandeirona dos Estados Unidos, cara É lindo demais, né? Tô rochando uma boia, galera Troquei o óleo do caminhão ontem Lavei o caminhão Só na paz, cara Só na paz de Deus Vocês vão pensar Até que é mentira Aí Outro trem, cara Não, não Não faz dois minutos Que eu passei aquele lá Tá vendo? Que esse aqui é diferenciado, ó Na prancha Ali Na prancha Carregando ferro Na prancha ali, ó Tá carregado Não tá vazio, não O ferro é baixo ali Agora aqui tá vazio É muito doido, né, cara? Não Como não amar um país desse Que as coisas funcionam, né, galera? Graças a Deus, cara Olha Só gratidão a Deus Porque Aí, tá carregando madeira também Ferro Isso é tudo que vem de outro país, ó Vai lá no porto E sai lá do porto carregado Não falta carga pra nós Caminhoneiro aqui, cara Não Tá sobrando Pra nós Prancha Não tem fila Cara Como Como Só felicidade, galera É só alegria Só rochar o bambu, cara Pra quem quer trabalhar Aí a prancha acabou Ponto Tchau, tchau Tiquitita Tchau, tchau Tiquitita Tchau, tchau Um barulho suportável Outro trem, galera Não faz o quê? Meia hora agora Meia hora daquele outro Olha aí Na mesma linha Rapaz Se um dá uma freada Chega no semáforo O outro alcança Se um dá uma freada O outro chega na cola É pra acabar, galera A informação é demais Já entrei no estado de Neblasca E a paisagem é a mesma aí, ó Neblasca, beleza? Neblasca Nebrá Brá Brá Brasil Neblasca Vamos lá, vamos lá, garoto Ó, galera Nem gravei mais pra vocês Mas muito canseiro, viu? Canseiro acumulado E parei pra dormir aqui Amanhã eu continuo ouvindo, tá? Um abraço pra vocês aí Amanhã tem mais Visualizando vocês, galera Tô acordando agora Pensando um frio que tá Três negativo Três negativo E vou ali pegar um café Ir no banheiro E vou seguir a viagem Que já deu meus horários Ó o quadradão aí, galera Quando eu falo de vocês Que o sistema é bruto Tem que encostar Tem que ter paixão por caminhão Pra dar certo Que é muito cansativo Tem que gostar, galera Beleza? Se não gostar Não vem pra essa profissão Que é muito cansativo Tá bom? Sabe por que cansa mais Do que em outros lugares Eu vou falar pra vocês Porque eu tô andando Numa média aí De 125 quilômetros Direto, direto 11 horas Cravada em 125 130 quilômetros por hora E cansa, cara Cansa demais Chega parar pra dormir Aí você tá só o pó da rabiola Congelou minha mão Já eu falo mais Galera, aqui é o maior posto De caminhoneiro do mundo Segundo diz aí Que tá escrito, né? E só que hoje Eu não vou passar aí Porque eu tô atrasado, galera O bom da verdura Aqui no Brasil Qualquer lugar do mundo É que não tem fila E chega e derruba Então Meu filho acabou de me chamar E falou que descarrega 24 horas por dia A hora que chegar lá Derruba Então Não posso perder tempo, galera Vou derrubar essa verdura lá Beleza? Mas aí tá o maior posto De caminhoneiro do mundo É aí, ó Já fiz um vídeo aí dentro Tô devendo pra vocês Fazer um vídeo No museu ali, ó Mas é muito lindo Esse aí Que eu comprei meu patinho Não instalei ainda E vocês viram no outro vídeo aí, cara Ninguém quer furar o caminhão Na rodovia Que pode processar eles É uma frescura danada Mas Tudo nos conforme É, pra quem não respeita O limite de velocidade, ó É, o irmão caminhoneiro ali A giripoca tá piando, galera A giripoca tá piando Na verdade tem que respeitar Os limites de velocidade, galera A verdade é essa Quando eu tava correndo ali Atrás em Wyoming Lá no Texas Também tem O limite é 80 Tem lugar que é 75 Rapaz, 80 pra nós Dá mais de 130 km por hora, cara É muita velocidade, sabe? Só que aqui Nessa rodovia que eu estou agora É 65 Olha aqui quanto que eu tô, ó Eu tô em menos Por quê? Porque dá B.O., cara Mesmo 65 Dá 110 km por hora Já é uma velocidade boa Mas a galera quer correr mais, né, cara? Ó, área de construção Se pegar você nessa área aqui Que tem a praca laranjada Multa dobrada Se pegar nas praca laranjada Saí na parte da manhã de Do Iowa Já passei em Linóis Na verdade tô Tô em Indiana agora Passei em Linóis Entrei em Indiana Vim em Indiana agora O próximo é Ohio Peguei uma comida aqui Popayers Uns franguinhos fritos É isso aí, galera Só correria Não pude mais descobrir A cebola que tá muito frio Tá nevando aqui Bem fininho, já tá nevando Pra não congelar a cebola Beleza? Então Coloquei o dedo nela aí Não congelou ainda não Mas tá muito frio aqui Estou em Ohio Cidade chamada Girard Que é a divisa com Pensilvânia Então Praticamente tô dentro de Pensilvânia já Aqui que eu vou dormir Acabou minhas horas Tomar um banhão Porque ontem o Paulo furou Onde o Paulo furou o banho Fedidinho mesmo Quatro negativo aqui Nesse certo momento Frio demais Fedidinho mesmo Tudo banho no inverno é Mão de roupa, toca Uma dádiva dos ninjas Fez a barba Deu um trato Deixa eu cortar o cabelo Já tô limpinho, cheirosinho Só tem uns brancão aqui Hoje, galera Só também um brancão Ó, chegou um verde Só que eu falei Chegou um verdinho ali Tô ficando por aqui, galera Fica com Deus Dê um joinha Se inscreve no canal Chegando aos 500 mil seguidores Só alegria, galera Só alegria Tá só o pó da rabiola Que nem eu brinco